Muito bem. Estamos de volta. Aqui na 3 porque nós estamos recebendo aqui essas estrelas, gente. Pois é, Neto e Felipe fazendo a festa no TVC agora, diretamente de Jale. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito feliz mesmo, não é modéstico querer fazer, ah, fazer não, porque eu vi o trabalho, Moças dos Sonhos que estão fazendo, vi também a participação de vocês no The Voice. Gente, os meninos aqui, ó, conseguiram fazer os quatro, é, os quatro juízes. A gente assiste, não assiste? Com certeza. Aquele programa emocionante. Os quatro viraram. Agora a emoção mesmo, você imagina pra eles. Cantando aqui no TVC agora. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Pois, Raul Amari, muito obrigado por receber a gente aqui. Alô todo povo de Três Lagoas e região. Que maravilha estar aqui, né, Felipão? Demais, uma alegria enorme. A gente tá muito feliz de estar aqui e o The Voice foi um momento maravilhoso da nossa carreira. Sem dúvida nenhuma, a gente carrega como um marco mesmo muito positivo, onde a gente pôde levar a nossa música e nossa história pro Brasil inteiro. Isso deixou a gente muito feliz. E agora, levando a história e a música também aqui pro TVC. Por favor, façam as honras com Moça dos Sonhos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a nossa música de trabalho, Moça dos Meus Sonhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me faz sonhar, Moça, que esse sonho nunca se acabe. Quando for real, diga, por favor, se é você, se é amor. Moça, eu quero acordar do seu lado. Moça, eu quero acordar. Gente, que afinação, hein? Olha, parabéns mesmo. A inspiração de vocês vem de onde? Olha, de vários lugares, né, Felipe? A gente tem muitas referências diversas, tanto da música internacional, do folk internacional, o Simon Garfunkel, o Beatles e também das coisas brasileiras, né, Felipe? Exatamente. O Neto e eu nos conhecemos há muito tempo ainda na escola, no ensino fundamental. Desde lá a gente começou a amizade, já começou a tocar junto, cantar, enfim. Inclusive, vocês cantaram The Voice, uma música, né? Internacional. Exatamente. E a gente vem compartilhando desde essa época todo esse gosto, né? Compartilhando o gosto pelo folk, pelo rock clássico também, pela música caipira, enfim, a gente ouve um pouco de todo esse universo. A música country norte-americana faz essa mistura, né? De blues, de aquela música raiz, não é? Sim. E eu gosto desse estilo de vocês também. Muitas vezes a gente coloca no nosso repertório Willie Nelson, por exemplo, os próprios Everly Brothers, que são referência do country rock e influenciaram a geração toda, os anos 60, 70, né? E que tem tudo a ver também com o nosso sertanejo, com a música raiz, afinal, a música raiz que fala da terra, que fala do povo, é também o nosso folk aqui, né? Nossa música de tradição, é uma música que exalta a terra, exalta a família, enfim, as relações pessoais da vida e é tudo isso que faz o nosso som também. E eu não poderia deixar de pedir, inclusive assistindo a participação de vocês no The Voice, Sil da Terra, onde os quatro juízes viraram para vocês. Por favor. Vamos lá, Sil da Terra, essa música maravilhosa, composição de Chico Buarque e Milton Nascimento, interpretado pelos nossos heróis Pena Branco e Chavantinho. Leia, 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 Aham! Dergulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão e se fardar de pão Descer para a cana, recolher a garapa Rouba da cana, rouba da cana Doçura do mel, se lambuzar de mel Afagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propice estação e fecundar o chão Israel Espíndola Procuram isso, mas eu quero saber se vocês estão preparados Porque daqui pra frente é só pra frente mesmo Olha, a gente agradece demais os elogios A gente faz música com o coração, né Felipão? Sempre, né? E sempre com o pé no chão também Aproveitando cada oportunidade, cada espaço que nos é dado E a gente vai com muito pé no chão E sabendo que a carreira sólida, né? É consolidada de passo em passo, de degrau em degrau E a gente vai tranquilo tentando alcançar quem se apaixona pelo nosso sonho E alcança E alcança Não, quem tá assistindo, quem tá curtindo a música Consegue, vocês conseguem Eu falo que a música é Tem a letra, tem o dom Mas você tem que conseguir passar essa energia maravilhosa E vocês conseguem, parabéns Vamos falar aí agora do calendário de vocês Como é que tá a agenda aí? A gente tá iniciando o trabalho no Mato Grosso do Sul Começando hoje aqui, né? E pela primeira vez em Três Lagoas A gente tá muito feliz de começar Estamos amando a cidade, inclusive Amando a cidade Pegando a cidade num dia frio Chegaram errado, né gente? Chegaram no dia totalmente errado Tinha que chegar com os 44 Pra mostrar calor Nossa, Três Lagoas Nossa região também é quente, né? Somos de Jales ali Também é muito quente Pois é E agora a gente tá trabalhando essa música Moça dos Meus Sonhos Que faz parte de um projeto chamado No Balcão do Neto Felipe ao vivo Que eu convido a todos a curtir no YouTube Tem todos os vídeos Enfim, também do Balcão do Neto Felipe Que a gente lançou no ano passado Com várias versões de artistas que a gente gosta E a gente pretende trazer esse balcão pra cidade Então estamos estudando aqui Trazer pra Três Lagoas É uma proposta nossa De se aproximar mesmo do público Exatamente Tomar um cafezinho com o pessoal Tocar algumas músicas Pro pessoal conhecer mais de perto o nosso trabalho Que legal Que bacana, gente Queria que vocês ficassem a tarde toda Eu também Por favor, pra gente ir pro nosso intervalo Pode escolher uma música pra gente Vamos lá Aproveitar um pouco mais de Neto Felipe Simbora Vamos fazer uma animada Vamos fazer uma Mrs. Robinson Vamos lá É A gente falou do folk, do country Vamos fazer uma animada aqui Pra animar uma música do pessoal Um beijo, galera Vamos lá Vamos lá. Vamos lá.